Com a saída do técnico João Galvão do comando do Águia, o Águia tem outra situação. O técnico Samuel Cândido foi apresentado pela diretoria e também o executivo de futebol, o Vandique Lima, que já foi presidente do Paissandu, tem uma história muito grande no futebol do Pará. Vandique e Samuel, então, já estão integrados e já começaram, inclusive, a trabalhar. São duas contratações realmente que vêm reforçar muito a nossa equipe. Nós estivemos já hoje pela manhã conversando com o Vandique e com o Samuel, trocando algumas ideias. Eu fiquei muito feliz já pela primeira conversa que tivemos. E nós estamos acreditando que com esses dois reforços aí, agora é saber fazer as contratações, saber ter critérios para que os jogadores que venham para a nossa equipe possam realmente somar e trazer ao final da competição os objetivos que nós queremos esse ano, que é a volta às competições nacionais. Pedrinho Corrêa também foi muito importante para trazer esta dupla, para trabalhar no ano de 2022 na equipe do Águia. Para isso tem que formar uma grande equipe, sabendo que o Águia precisa realmente contabilizar resultados positivos. Para que nós possamos aí atingir o nosso objetivo e voltar ao cenário nacional como sempre o Águia esteve. Então a gente está muito feliz, os patrocinadores estão felizes, a torcida também está feliz. Espero que Deus nos abençoe para que tudo realmente dê certo e a gente atinja os nossos objetivos. Samuel Cândido já conhece o futebol do Pará e tinha uma vontade muito grande de desenvolver os seus trabalhos aqui no Azulão Marabaense. Nós viemos para cá para dar o nosso melhor e acreditamos que todos que farão parte dessa história darão o seu melhor para nós termos um final feliz. Bandique Lima, que também foi jogador aqui no futebol do Pará, sendo o ídolo da torcida do País Andu, foi presidente, foi vereador em Belém do Pará e agora tem uma nova função, aliás, função esta que vai esterear aqui no Águia. Eu sempre vim aqui como adversário e hoje vou ter a torcida do nosso lado, então eu estou muito motivado, vai ser minha primeira experiência como executivo, então o Águia me abriu as portas para iniciar essa nova função e eu farei de tudo para retribuir, tenho a certeza disso. O apoio todo foi de Tarcísio Marques, empresário, que há muito tempo apoia o Azulão Marabaense e que agora demonstra com muito mais força trazer uma equipe muito boa para voltar às tradições do Azulão. Trabalhar, vamos tentar, estamos trabalhando para isso, espero que as coisas dêem certo, vamos tentar isso antes, não der 2022, mas dar 2023 e vamos para frente. Espero que a torcida reconheça a mudança aí e que comece a apoiar o time e vá para o estádio para apoiar esse Águia maravilhoso, que já deu muita alegria para a gente. Tchau, tchau.